Salve galera do canal, estamos começando aqui mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou reagir a minha treta que não foi treta com Braulio Pinduca, eu recebi mensagens, tenho certeza que o Braulio também recebeu mensagens e aqui eu vou explicar uma coisa que em todo vídeo que eu fui ver alguns comentários, ninguém, não ficou claro qual era a discussão né, então muita gente até aqui na página do Desculpa, vou começar lendo alguns comentários, ninguém está entendendo bem ainda como aconteceu porque olha só, na página, começou como se fosse tipo assim, o que é mais fácil, off-season ou pre-contest galera, não foi isso, tá, a questão não era essa, eu vou ler alguns comentários para vocês verem como a galera está um pouco equivocada e vou mostrar os pontos principais da transmissão, já tem até, eu fiz um comentário agora já tem até, sobre fase mais difícil, o mais difícil é aguentar o caramelo, que foi foda, o Pinduca entende mil vezes, o cara foi atleta, o cara é coach há muitos anos, aí o Berg caiu o nível, bra-bra-bra, independente porra, só está falando mal do caramelo, mas eu encontrei alguns, é... alguns bem, ó, ponderado, off é muito mais difícil mas entendiu e tinha o exato, calma, porque assim, ficou parecendo que é mais fácil construir músculos do que definir e uma coisa que eu estava falando aqui, até com o Adson, é que é assim, definir é mais fácil quando você fala-se de mim, quando você fala do fulano de 70 quilos, mas a gente está falando de todos os atletas já num alto nível, a gente não está falando se é mais fácil eu definir ou se é mais fácil ficar do tamanho do Brandão, do tamanho do William Martins, não, essa não era a discussão, a discussão era essa daqui, ó Entendeu? Se o trampo midiatístico não atrapalhar o trampo bodybuilding, ela é essa, pode ser qualquer um Aqui, a gente estava falando sobre a viagem de Floripa, se atrapalhou ou não um cara como o Brandão e o Pinduca estava falando que atrapalhava, né, na preparação, e aí eu fui e falei aqui, ó Entendeu? A gente não está falando que o cara foi pra Floripa, depois foi pra Bahia, depois foi pro Sergipe Não, não, foi vinte dias, cara, de um off, não, aí ó, é aqui que começa, fala pra mim, o que que é off season pra você? Aí, pra não botar toda a conversa? Não, nada contra você, ok? Nada que vai ser relevado A maioria das pessoas tem a impressão de que o off season é mais fácil que o pré, mas é mais fácil Então, aqui ficou parecendo que estava se falando que é mais fácil crescer do que definir Não, não era isso A nossa discussão, quem for ver a conversa inteira, era se era mais fácil viajar pra Floripa no off E foi isso que eu falei, que não atrapalhou o Brandão, porque o Brandão está em off, ele não está em pré-contest E até o Jorlan falou que é mais difícil o off porque vai comer, mas se for, a maioria dos atletas mentem São hipócritas, porque até o Jorlan tem vídeos onde ele fala assim Que ele quer ver o nego dizer que tem garra quando ele sustenta a preparação Três, quatro meses comendo só aquele pouquinho de arroz com frango Cadê todo esse motivacional que você mostra quem você é quando você tem anos de preparação? Cadê todo esse motivacional? Então, realmente, a fase do off é mais difícil porque você tem que comer Ou a fase do pré-contest é mais difícil porque você tem que deixar de comer a mesma quantidade que você comia antes Então, o que eu estava falando ali e o tema do debate era sobre viajar E o engraçado é que eu não vejo nenhum filho da puta de um atleta viajar com a mulher pra passear, pra curtir Na preparação Todos eles falam, cara, não, na preparação é eu em casa e acordando, é minha rotina Minha mulher não pode me dar um bom dia diferente Eu não gosto de ouvir o latido do cachorro Então é aqui em casa Tá, beleza Restrição calórica, sem carboidrato É muito difícil Aí você vê os caras em off-season pegando cruzeiro, indo pra balada, fazendo viagens com as esposas Merecido, tem que viajar mesmo Então, o debate era exatamente esse Se é mais fácil você fazer uma viagem dessa magnitude 20 dias pra Floripa, né? Um paraíso Floripa, né? Um paraíso Ou se é mais fácil você viajar em pré-contest Esse era o tema do debate Porque a gente tava falando se atrapalharia ou não atrapalharia os atletas Então, o que eu vejo hoje em dia E aí eu não tô falando de Brandão, não tô falando de ninguém Porque eu não tenho esse convívio com ele Tô falando de atletas que eu já tive a experiência Né? O cara mora em São José dos Campos e ele quer um patrocínio Aí ele chega pra mim e fala, não Itinho Porra, eu vou estar em São Paulo todo dia se você quiser Não, você é louco, São José é louco ali Aí, fechou Tá caindo o salário O cara, pô mano, não dá pra eu ir Não, é que é daqui 15 dias, né? Então, cara, não dá e tal Sempre foi assim Todos os atletas que entraram Pelo menos as experiências que eu tive Foram desse jeito Teve um atleta do Rio de Janeiro que falou que toda semana ele tava em São Paulo Durante o período em que ele esteve na adaptogia ele não veio uma vez Uma vez E inclusive uma vez que a gente chamou pra ele fazer um vídeo Uma avaliação com o time, ele falou que não dava pra vir Então assim Uma coisa é o que o cara fala Outra coisa é o que o cara faz Então, mas é como eu falei Não estou falando de Brandão nesse momento agora O tema do debate, da discussão Era uma viagem em... É tanto que eu falo Quando eu falo Ah, não atrapalhou não O cara tá em off-season Então é mais fácil Viajar em pré-context Cadê toda aquela galera que fala assim Que porra Tive que competir fora Então viajei, retive líquido Isso atrapalhou minha preparação Então é mais fácil viajar em pré-context Esse foi todo o tema do debate Agora se me perguntar É mais fácil ficar do tamanho do Brandão Como quando você vê o corte e fica aparecendo Lógico que é mais fácil secar O cara de 70 seca pra 60 O cara de 80 seca pra 70 O de 90 seca pra 80 O de 100 seca pra 90 Muito mais fácil do que o de 70 subir pra 100 e 110 Não tem nem comparação Nesse nível de debate Se é mais fácil crescer ou secar Lógico que é mais fácil secar Agora quando a gente tá falando sobre O trabalho de mídia O trabalho midiático Se é mais fácil viajar no off ou no pré Eu acho que não precisa nem De muito entendimento Pra saber que Não é nem saber É ver o histórico Vai lá no Instagram do atleta Vê quem é que viaja Faltando duas semanas Quatro semanas Oito semanas Dez semanas pro Olímpia Pelo contrário Eu recebo pedidos Tô na minha preparação aqui Se der pro marketing parar de mandar mensagem E tal Eu até ajudo Então assim O debate Quando você vê o vídeo Parece uma coisa E quando você vai pra A realidade Quando você vê o podcast Você vê que o foco era Fazer essa viagem Pra marca que tá te pagando um salário É mais fácil em off ou em pré Basta você ver O podcast tá aí O minuto exato aqui Onde eu falo Onde tem eu acho que o começo Então A partir das duas horas Vocês vão ver que o debate Era focado em Uma viagem a trabalho Se é mais fácil em off ou em pré Então Espero que vocês tenham entendido aí O que acontece nos recordes Ou nos Instagrams Que ficam mal entendidos A gente não tem o que fazer Mas aqui no canal Eu tinha que mostrar pra vocês Qual foi o real foco do debate Era isso que eu passei pra vocês Então deixa aí nos comentários É mais fácil o atleta viajar a trabalho Em off ou em pré Não é sobre se é mais fácil crescer ou secar Não é se é mais fácil fazer um off Ou se é mais fácil fazer um cutting Estávamos falando em todos os atletas grandes Se era mais fácil ficar do tamanho do Big Rummy Ou secar como fio Porque eu prefiro mil vezes chegar seco como fio Do que grande como Big Rummy Então Pra mim Eu aqui e Tim É muito mais difícil você ser do tamanho do fio Na condição do fio Do que do tamanho do Big Rummy Na condição do Big Rummy Pra nós Relis humanos normais É difícil as duas coisas É impossível Praticamente as duas coisas Mas estávamos falando Em todos os atletas Se era mais fácil um atleta viajar Em off ou em pré Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Valeu? Então é isso aí Ah sim galera E eu queria falar pra vocês Que essas discussões tudo É justamente sobre a mesa redonda Tá galera? Quando acabou a mesa redonda Eu e o Pinduca A gente ficou indo um tempão lá Conversando Chamei o Pinduca Pra estar aqui Vamos debater a mesma coisa de novo E aí eu vou esclarecer pra vocês E deixar bem claro Qual era o tema do debate Que não era Se era mais fácil crescer Ou secar Beleza? Então fica ligado Vamos ter aqui um podcast Com o Pinduca Pra falar de Booking, Cutting História do fisiculturismo Então se inscreve no canal Que vem muito conteúdo bacana aí Valeu? Tamo junto